Das coisas que mais eu gosto Eu gosto de um bom cavalo Pra lidar com a boiada Gosto de um poncho e gaúcho Pra enfrentar a chuvarada Gosto de chegar nas festas Com dinheiro reservado Pra gastar com as morenas E cair nos meus agratos Eu gosto de viajar Conhecer o meu Brasil Gosto de boas amizades Gosto do povo gentil Gosto muito de um fandango Só você sou convidado Gosto de dar o respeito Gosto de ser respeitado Das coisas que mais eu gosto Algumas eu considero Gosto de mulher bonita É a coisa que eu mais venero Também gosto da viola na mão de vão cantador Pra cantar pra quem eu gosto Versos que falam de amor Eu gosto de querer bem Quando sou correspondido Gosto de sentir saudade De quando eu fui querido Eu gosto de recordar Eu gosto de recordar De tudo que eu já fiz Recordar é reviver Assim me sinto feliz E assim me sinto feliz E assim me sinto feliz E assim me sinto feliz